Fala aí Platina C, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui através desse vídeo, bem, uma coisa que aconteceu comigo aqui, galera, no jogo, tá? Que foi uma coisa realmente que me deixou pensativo, tá Platinosa? Começando no servidor agora, galera, acabei de farmar um pouquinho aqui de minério já pra chegar a fazer a base e já tem um pouquinho de minério, é droga, infelizmente eu tô bem atrasado no servidor, galera, já tem um tempo que começou o servidor aí Então pode ser que já tenha Platina aí com bomba-olha prendida, arma prendida, roupa, essas coisas, enfim, galera, tem muita gente que já deve tá avançado, né? Eu vou arriscar fazer minha base do lado desse Platinosaico ali, tropa, a base dele já tá de ferro e pedra, então pode ser que ele venha aqui me fazer uma visitinha, né, tropa? Mas vamos arriscar sim mesmo, né, bem? Aconteceu comigo, galera, nesse servidor aqui, uma coisa que acontece na vida da gente, né, tropa? Geralmente quando a pessoa passa por alguma dificuldade, algum problema, a pessoa tende a desistir, né, galera, o mais rápido possível, né, bem? E o que aconteceu comigo aqui, galera, como vocês sabem que o Wolf é famoso em não desistir, né, Platinosaico? E assim aconteceu, galera, eu acabei tomando um raid aqui, tropa, nesse servidor assim que eu entrei Nesse exato momento aqui, galera, eu tava saindo, tinha acabado de sair da base, galera, pra poder farmar um pouquinho mais Lembrando que a minha base, galera, eu não mostrei pra vocês ali, mas ela já tava com 6 forjas, galera, e todas elas tavam full de ferro queimando, tá, tropa? E aquele número real de sufuro que eu tinha farmado já na hora que eu entrei, é, coloquei nos baús, tá, galera? Então o cara que raidou ali, ele pegou todo o loot que eu tinha farmado no comecinho ali, tá, tropa? Apenas 2 baús, 1 baú, né, galera, de peças, essas coisas que eu tinha farmado, só que tinha 3 baús só de miné, né, tropa? Então o cara não conseguiu pegar nenhum loot de bom, assim, essas coisas, porém, o que ele pegou de miné, tropa, paga o raid que ele raidou ali umas 10 vezes, né? Que ele gastou apenas 10 bomba óleo, né? 12, na verdade, porque 2 no gabinete, né, tropa? Então ele acabou lucrando bastante. Bom, nessa hora aqui, galera, como eu tinha acabado de entrar no servidor, o galera já tava atrasado, então eu já suspeitava que eu ia tomar um raid, querendo ou não, né, galera? Porque eu entrei atrasado no servidor, eu já entrei arriscando. Então nessa hora pra mim, tropa, não mudou nada, porque eu já entrei correndo esse risco, né, tropa, de tomar um raid. Aqui foram duas horas depois, a tropa já tava com o luxo todo de novo, já tava com a minha, o jarvãozinho aqui upado já pra steel, já tinha as peças pra prender a bomba óleo e já tinha avançado a bancada, tá? É, bom, então a gente já comecei a prender a bomba óleo aqui, né, galera, como eu falei pra vocês, não ia desistir. E aí eu fiquei focado, galera, em raidar esse cara que me raidou, né, a base dele tava de ferro já, e ele já tava upando algumas partes pra steel, então pode ser que ele vai upar a base dele inteiramente pra steel ali, só que com 600 bomba óleo você raid uma parede de steel, né, galera, e o Platinovich não sabe que é o Alpha que tá aqui, né, bem? E aí, ele não sabe que o Alpha não desiste nunca, né, Platinovich? Não sei quem é esse Platinovich ali, galera, mas ele tá de parabéns, tropa, eu tô atrasado no servidor, tropa, só que é questão de 40 minutos, ou seja, em 40 minutos o Platinovich já fez a base dele, upou a bancada e já prendeu a bomba óleo, tropa, e já tava com o loot raidando, né, então ele algumas bases que estavam ali em volta da base dele e já raidou tudo, tropa. Então o Platinovich tá jogando muito bem, né, e jogando é certo, né, galera, que é entrar no servidor e já fazer a bomba óleo, aprender a bomba óleo, né, galera, e avançar a bancada para já começar a raidar o máximo de base possível, né, Platinovich? Que é eliminar os jogadores que estão no servidor, ó, o minério, ó, meia, 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 esse negócio tá errado, vamos mudar a estreca aqui, bem. Então o Platinovich jogou muito bem, né, galera, fez a mesma estratégia do Alpha aí. Bom, agora tem uma outra basinha aqui, galera, que eu tinha encontrado, já a gente já vai começar a raidar ela aqui, tem um bug nessa base aqui, galera, não sei se eu vou conseguir raidar essa base, só o gabinete, né, mas eu vou tentar, né, tropa, essa daqui eu não tinha visto ainda, esse tipo de bug aqui, ó, com essa fresta, né, tropa, gigantesca, provavelmente o Leste vai arrumar isso aqui depois de ver esse vídeo, né, Platinovich? Aquele bug, galera, de você bugar o gabinete embaixo da fundação, abam! Se você bugar o gabinete ali embaixo do Té, tropa, provavelmente já deve ter arrumado aquilo lá, né, eu até tentei fazer minha base ali, não consegui colocar o gabinete, até desistir, né, tropa, só que eu entrei mesmo só pra fazer um teste de GIN, não tentei fazer de outro jeito, nada. Bom, a fundação aqui tá de pedra, galera, de onde tá o gabinete, então eu vou raidar essa fundação aqui no Té mesmo, e agora eu vou raidar a fundação de pedra aqui, né. Não é que é 40 bombolas na fundação de pedra. Boa, quebrou, quebrou, beleza, bora, 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 mete logo na parede aqui, o Platino tá online, tropa. Eu acho que ele nem percebeu que eu quebrei a fundação. O Platino tá online aqui no servidor, galera, só que como ele deve ter visto a notificação agora, eu acho que ele nem percebeu que eu haidei a fundação da base onde tava o gabinete, né, tropa, então, provavelmente ele vai dar liberação. Olha, falei, Platinovich? Fecha, fecha, acelera, bem! Socorro! Bom, consegui fechar a tropa. Ué, cadê o loot da base, galera? Poxa, cadê o loot da base? É, um pouco ficou aqui, mas cadê o resto do loot? Ah, tropa, quebrou a fundação, ó, o bug. Quer ver que o loot tá todo em cima do Té, tropa? Esse aqui é um tipo de bug, galera, que eu falo pra vocês, ó, que a empresa tá nem aí pra isso, tropa. É um bug que tem que ser arrumado, tá um bug retardado, até um bug desse aqui. Olha o loot em cima da base, tá vendo? E ele não tá no teto da base grudado por lá de dentro, não, tropa, tá por lá de fora. O cara que entrar aqui e subir no teto, ele consegue pegar todo o loot que eu haidei. Ou seja, gastei 50 bomba-olho à toa, né, porque o cara vinha ali por cima do teto da base, ele simplesmente consegue pegar o loot todo que eu haidei, o loot da base, né, tropa? Sem haidar nada, né, sem pegar o loot de nada. Sem falar que esses cavalos, infeliz que o cara haidei umas 10, é... O cara voa da altura de umas 10 bases dessa aqui, né, tropa? Então o cara que tiver um cavalo aqui, ele consegue pular lá em cima tranquilamente. Tem que pegar o loot também, né, tropa? Esse que é o problema, né, bem? Bom, mas é isso aí, galera, vou trocar uma rampa aqui, vou tentar pegar o loot lá em cima. Eita, tem alguém me haidando? De novo? Não é possível? Ou é que uma parede caiu? Acho que foi uma parede que caiu. Mas fora tudo vazia, não tem nenhuma madeira aqui. Ah, aqui é madeira, boa. Ah, tropa, parece que o cara chegou de cavalo aqui já, ó. Filha da mãe, não é possível, tropa. É, caiu o dequeime. Olha lá, falei, ó, pegando todo o loot da minha base, tropa. É muita sacanagem, galera. Ah, agora aqui já era, tropa, perdi o loot. O loot principal ele já pegou. Não tem nem munição na luz, ó. Eu peguei, liberador, liberador, liberador. Ah, pra te desgraçado. A bosta. Aí, galera, raidou a parede, pegou o gabinete e já era. E agora já sabe, né, tropa? Tchau, obrigado, servidor, né, bem? Não compensa, galera. Esses bugs aí, tropa, quando dá esse tipo de bug, é o que eu falo pra vocês. E a minha base aqui, galera, tem, é... Loot nas fortes, loot chá queimado, que dá pra raidar umas 10 bases daquela parede, né, tropa? De ferro, dá pra raidar tranquilamente. Só que não tem graça, galera. Quando acontece esse tipo de bug assim, ó lá, ó. O bug em cima da base, né, tropa? O cara com o cavalo simplesmente pulou com o cavalo em cima da base, uma coisa que é, né? Só no leste pra ver isso. Porém, foi agora, galera, que eu acabei não desistindo, né, tropa? Não, eu vou entrar em outro servidor. É... No servidor Fúria. E vou simplesmente iniciar o servidor. E aí, galera, entrei no servidor. Na hora que eu nasci no servidor, tropa, eu dei liberação automática, nasci no local aleatório. E nasci do lado dessa base aqui, galera. Ela... Essa base não foi raidada, tá? Pra quem pensa, ah, mas a base foi raidada, Alfa. E o cara não pegou o loot. Não, tropa, a base não foi raidada. Foi alguém que quitou do servidor no início e a base cheia de loot, galera. Simplesmente cheia de loot. O cara até cartão fez, ó. E uma coisa, galera. Qual que... É isso que eu penso pra vocês, tal. É o que eu falo pra vocês na edição de hoje, né? Qual que era a chance, galera? Se eu tivesse tomado aquele raid, já tivesse quitado ou parado de jogar, né, tropa? Na hora que eu tomei aquele primeiro raid. Ou depois ir lá e perdi aquele mundaréu de loot que eu fui raidar a base daquele bug infeliz, né, tropa? Porque aquele bug sempre acontece quando você raid uma fundação. Todo loot que fica em cima dessa... Que tava em cima dessa fundação, ele vai pra cima do teto da base, né, tropa? Na parte de cima. Então a pessoa pular de fora consegue pegar todo o loot. Mas enfim, pra final, depois de tudo isso eu tivesse desistido, tropa? Eu saí do servidor. Qual que era a chance, galera, de eu não desistir? De simplesmente entrar em outro servidor e acabar encontrando uma base dessa aqui, tropa? E essa aqui, ó. Geralmente, provavelmente, foi alguém que quitou do servidor, galera. E não impôs a base. Simplesmente quebrou. Uma vez tava com raiva, alguma coisa que aconteceu com ele. Ele simplesmente quitou do servidor, galera. Ele só quebrou a fundação pra ele sair da porta, né? Sair da base. Ele não queria nem sair pela porta. Ficou com tanta raiva que alguma coisa aconteceu. Que ele quebrou... Em vez de sair pela porta, ele quebrou simplesmente a fundação e saiu do servidor, tropa. E tem um loot aqui do lado, onde eu tô fazendo meu jarvan, ó. Tem um loot com pedra e madeira. Ou seja, foi exatamente agora, galera, que ele acabou de sair do servidor. E aí deu liberação aqui do lado, onde eu tô fazendo meu jarvan. E aí, platinho, olha o que eu falo pra vocês, galera. Qual que era a chance, galera? Eu não desisti nesse exato momento. Nesse exato momento onde o platinho acabou de ter desistido no servidor. E simplesmente não whipou a base, galera. Deixou o loot todo no chão. E qual que era a chance de eu dar liberação e nascer um local aleatório do lado de uma base dessa, galera? É o que eu falo pra vocês, tropa. Geralmente, quando a pessoa vai sair do servidor, faz exatamente como eu fiz, não é? Simplesmente whipa a base e sai do servidor com raiva, né, tropa? Só que esse platinho aqui, galera, simplesmente não whipou a base. E deixou o loot todo pro lado de fora. Deixou a base aberta, né? Qualquer pessoa chegasse aqui, passasse aqui perto e pegaria todo o loot dele, né? E essa é a nossa lição de hoje, né, platinho? Porque às vezes você... A pessoa passa por algum momento de dificuldade, algum problema, alguma coisa. A pessoa, na hora, a primeira coisa que pensa é em desistir, né, platinho? Largar tudo pra trás. Falar que esse dano, essa boss, não vou mais jogar, não quero mais fazer isso, não quero fazer aquilo. Não é só em jogo, né, tropa? Falando da vida mesmo. Aí a pessoa acaba desistindo, né, tropa? E é exatamente no momento que dessa dificuldade, galera, após você passar por essa dificuldade, né? Por esse problema que alguém deve estar passando ou que você passa por aí. Após isso, sempre acontece, a gente pode dizer, de milagre, né, platinho? Alguma coisa que pra gente é um milagre, né, tropa? E, na verdade, é apenas o resultado do sofrimento que a gente passa, não é mesmo? Por isso, eu sempre digo pra vocês, tropa, e sempre vou continuar falando, tá? Independente do que acontece na sua vida, platinho, qualquer dificuldade, qualquer problema que você passa ou esteja passando, nunca desista, platinho, jamais. Porque sempre no final, você vai sair vencendo, você vai sair ganhando, tá bom? Até hoje, tropa, em todos os anos de vida que eu tenho, até hoje, nunca ouvi falando, alguém falando que passou por algum problema, que esse problema não passou, né, platinho? É por isso que a pessoa fala, ah, eu passei por um problema, não, eu estou passando por um problema. Problema sempre passa, galera, uma hora o problema vai passar. A diferença é, o que você faz quando você está nesses problemas, nessas dificuldades, platinho, você vai desistir, ou se você vai simplesmente continuar ou contornar isso daí, né, platinho? A gente fica pensando, né, quando acontece algum tipo de problema, né, galera? Tem pessoas que pensam que são especiais, né, são anjos, né, tropa? Por quê? Acontece algum problema com a pessoa, a pessoa já, a primeira coisa que fala, ah, essas porcarias só acontecem comigo, ah, essas coisas só acontecem comigo. E não, platinho, as coisas que acontecem com você, acontecem com todo mundo. A diferença é que muitas pessoas não desistem, né, e a maioria desiste, né, tropa? Prefere ficar julgando alguém do que simplesmente assumir o problema, assumir o erro ali. Porém, tem muita gente que prefere arrumar uma desculpa do que uma solução, né, tropa? E uma desculpa nunca vai mudar o problema, né, o problema sempre vai continuar. A diferença é que o problema vai aumentar, né, tropa? O problema nunca vai diminuir. O que você tem que fazer é simplesmente eliminar esse problema, né, platinho? Nós que não desviar dele, arrumar outro problema em cima dele, né? O que você tem que fazer é arrumar uma solução. Olha aí, galera, o que aconteceu comigo aqui, ó, foi exatamente essa mesma coisa, tropa. Eu simplesmente não desisti, entrei no servidor e olha só. Agora eu já tô com mais luxo do que eu já tava no outro servidor, né, platinovski? Uma coisa que, sinceramente, galera, eu fiquei um bom tempo pensando isso daqui. É, por causa das chances, né, tropa? Qual que era a chance, galera, de um cara simplesmente quitado o servidor aqui. E ele simplesmente não quis nem abrir a porta da base, galera. Ele simplesmente quis weepar a fundação aqui, quebrou a fundação pra deixar a base aberta, né? Na hora, galera, quando eu nasci aqui perto, nasci um pouquinho meio longe lá na rua, eu achei que fosse um bug, né, tropa? Porque o Leste agora tá com um bug da porta, você consegue ver através da porta, né? E aí, o que acontece, tropa? Você consegue ver atrás da porta, você consegue ver forja funcionando, você consegue ver o loot, baú, essas coisas. E aí eu deixei meio passado batido, né, tropa? Só que eu parei e fiquei olhando aquele negócio, galera, brilhando de longe. Muitas forjas finais, 30 é errada. Aí eu mudava de ângulo, né, tropa? Ficava andando pra um lado e pro outro. E via que eu continuava vendo as portas funcionando, afinal, isso não é bug de porta. Essa base tá aberta. Aí eu pensei na hora, vou esperar um pouquinho aqui escondido, fiquei atrás de uma árvore escondida, pensando que alguém tava raidando, né, tropa? E aí, simplesmente, não escutei barulho de nada, não escutei barulho de bomba, nem nada, né, tropa? Eu cheguei mais perto, a base simplesmente aberta, né, tropa? E aí, depois que eu juntei todo o loot, fiz o jarvan aqui, guardei todo o loot da base, aí eu comecei a parar pra pensar, tropa. Fiquei pensando em tudo que aconteceu, né, galera? E dar chances, né? Qual que é a chance de um platina fazer esse tipo de coisa, galera? Vai acontecer uma coisa dessa daqui, né? E aí, né, Platinovski, isso que me deixou pensar bastante, galera? Fiquei outro dia inteiro pensando nisso. E ao mesmo tempo também fico pensando, né, tropa? Muitas vezes que a gente pensa em desistir das coisas, né, galera? Só que é como diz o ditado, né, tropa? Sempre no fim do túnel tem uma luz, né, bem? A luz do fim do túnel, né, Platinovski? Só que tem muita gente que prefere deitar no meio do caminho, né, Platinovski? E aí fica lá no meio do túnel, no meio do escuro, né, Platinovski? E apontando o dedo pra um, apontando o dedo pra outro. E simplesmente não consegue olhar os seus problemas, né, Platinovski? Bom, vou quebrar o gabinete aqui agora, né, tropa? Vou usar... Tem um pouquinho de pó que já veio junto, né? Eu quero pegar o gabinete, tropa, por quê? Eu quero usar essas mesmas forjas, galera. Óbvio que vocês têm uma noção. Eu vou nem precisar farmar forja, galera. Farmar combustível pra fazer forja. Até essa estante, os baús, tudo aqui eu vou pegar, ó. Ah, é! Tem a mesa de trabalho e a mesa de esquema, galera, também. Se eu não me engano, é 75 peças pra cada bancada dessa que você tem pra fabricar, né? No meu caso aqui, a bancada de trabalho eu não preciso porque eu entrei agora no servidor, né, galera? Então eu consigo fazer a missãozinha de área ali e pegar a bancada. Só que essa bancada aqui, ela já tá intermediária, ou seja, eu vou economizar 75 peças pra fabricar a bancada e mais 75 e mais 300 peças pra intermediar a bancada, né, tropa? Então é uma coisa realmente sensacional, né, galera? Vou upar já a base toda pra estilo, né, tropa? Eu tô um pouquinho atrasado no servidor. Pode ser que alguém já tenha loot suficiente pra raidar esse daqui, né, tropa? Sem bomba-ólios. E agora eu vou farmar a rua, galera. Falta um pouquinho de peça aqui só pra prender a bomba-ólios e avançar a bancada. Então eu vou prender um pouquinho aqui. Ah, aqui, Platinosa, eu não vou colocar essa porta na frente aqui agora, que é por causa disso daqui, ó. Tá vendo, ó? Se eu coloco o baú aqui agora e depois eu vou colocar a porta, depois eu vou colocar o baú, não vai dar certo, tá? Porque daí eu tenho que quebrar a porta de novo. Então eu prefiro primeiro colocar o baú pra depois colocar a porta. Agora tem a missãozinha de área ali que eu tenho que fazer, ó. Corte 5 árvores. É, é fora de... Equipar machado de pedra, já equipei. E aí cortar 5 árvores. Enfim, galera, eu vou... Vou fazer essas missões em diária, pegar a 12 velha ali. Que fica travada, né, Tropa? E aí eu vou farmar um pouquinho de peça. Aprender essa bomba-ólios e avançar a bancada. E aí eu já volto aqui com vocês, tá bom? Ah, galera, falando do TikTok também, né, Tropa? Pra quem não sabe, o Alpha agora tá no TikTok também, viu, Platinosa? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, provavelmente amanhã ou depois, galera, eu já vou começar a postar o vídeo lá pra vocês. Hoje já terminei de resolver tudo, galera. A questão de... Enfim, galera, a questão pessoais aí. Então amanhã provavelmente eu já começo a postar pra vocês aí conteúdo lá no TikTok também, tá bom? Vai ser conteúdos básicos, né, galera? Conteúdos pequenos, assim, vídeos curto. Tem o YouTube Short também, né, Tropa? Só que o YouTube Short, galera, como é uma coisa nova aqui no YouTube, galera, eu não acho muito provável postar isso aí, galera. Uma coisa que eu percebi é que canais que postam esses negócios de Short, essas coisas aqui no YouTube, Tropa, acaba caindo bastante questão de recomendação do canal, Tropa. Por causa... Eu acredito que seja por causa de tempo de vídeo, né, Tropa? Então quanto mais tempo você... Você tem de assistido num vídeo, Tropa, tempo de exibição, mais o YouTube recomenda. Por quê? Porque quanto mais tempo as pessoas estão assistindo o seu vídeo, isso significa que as pessoas estão gostando. Então se a pessoa está gostando do seu vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando e ele começa a recomendar cada vez para mais pessoas. Então a partir da hora que você começa a postar vídeo curto, essas coisas, as pessoas assistem por tempo, pouco tempo. Por mais que a pessoa assista o vídeo inteiro, galera, porém o tempo de exibição no final total ali vai ser menos do que um vídeo maior, tá? Então a YouTube vai começar a recomendar menos. Por quê? O YouTube vai entender que as pessoas não estão gostando muito do seu vídeo. Então ela vai começar a recomendar menos pessoas, tá bom? Então por isso que eu acredito, galera, que esse negócio de YouTube Shorts aí não é muito legal não, Pratinovist. E todos os canegas, independente se é canal grande, canal pequeno, todos que eu vejo postando esses negócios de YouTube Shorts, essas coisas aí, o canal acaba caindo bastante, né, Pró? Então eu prefiro não... Não... É... Postar esses negócios de YouTube Shorts, essas coisas. Então eu prefiro... É melhor postar no TikTok, né, galera? É mais ou menos a mesma coisa ali. Ah, vamos! Tô fazendo isso, né, Pratinovist. Ah, filha da mãe, Pratinovist, aqui, tô, Pró? Pratinovist, eu tinha vindo aqui antes. Ah, Pratinovist. Ah, Pratinovist, eu tinha vindo aqui antes, galera, ele é o... Eu matei o Pratinovist, ele me matou eu uma vez e eu matei ele outra vez. Eu falei pra ele, espera que eu vou voltar aqui, vou lá na base buscar a bomba e já volto aqui te fazer uma visitinha. Só que o Pratinovist pegou e whipou o loot e deixou a base aqui, ó. Se eu fosse ele, eu teria colocado outras duas portas aqui só pra zoar. Olha aí, ó, dois... Tem 100 de ferro, ó. Poderia muito bem ter colocado mais duas portas só pra zoar. E como eu ia vir pra zoar ele, né, Tropa? Ele ia me zoar também. Mas é Pratinovist fazendo Platinar, né, Tropa? Sempre, né, Bem? Só o whipaz daqui agora. Pratinovist, safado. Ele falou que não ia sair do servidor, Tropa. Então ele deve ter feito base em outro lugar. E eu vou atrás dele. Platinvist! Eu vou te encontrar por aí, Bem. Se você tá assistindo esse vídeo pra gente não... Tá muito... Olha lá, galera. Minha base tá lá na frente, ó. Tem essa outra basinha aqui também. Tô com 20 bomba óleo. Tô dando liberação automática no mapa, procurando base pra raidar. Essa base que eu tinha visto ela antes, galera, ela tava só essa parte aqui de ferro, ó. E eu não entendi o porquê, Tropa. Só que o lado de dentro também tá tampado, ó. Eu sinceramente não entendi essa base aqui, galera. Eu quero muito entender o que que... Qual que é o sentido dessa base. Ah, pode ser boa. Tatiã, safado. Eu quero entender qual que é o sentido dessa base, galera. Porque ele fez uma afundação alta e tampou essa afundação. Eu não entendi o porquê que ele fez isso. Eu ia na hora, né, como ela tava de pedra antes, eu imaginei. Ah, deve ter feito isso daí pra colocar a loot, né, Tropa? Só na parte da afundação alta, ele coloca loot. Baú grande, essas coisas assim, né, Tropa? Só que depois que eu fui ver, galera, que ele tampou a parte da afundação. Então não tem nada lá. Simplesmente não sei o porquê que ele fez aquela afundação alta. Aí, nasceu o local aleatório do lado de outra base aqui, ó. Meu amigo que eu na brava. Então deixa eu fazer logo um gabinete aqui, né, Tropa? Será que tem loot aqui? Deixa eu ver. Ih, pode ser encadeado. Já vai pro Beleléu. Vai acordar na praia, Platinum. A praia bem, ó. E perto da minha base também, ó. Ah, mas vai tudo acordar na praia. Mas vai mesmo. Ó, esse Platinum que acabou de matar o outro ali na SMG, ele tem uma base que tá vendendo alguma coisa, Tropa. Tem uma base com... Ah, bama! Ele tem uma base que tá em loja... Ah, filho da mãe. Ele tem uma loja, galera. Eu vou lá pra... É uma marca de venda, né? Eu vou lá pra dar uma olhada nessa base dele. Ah, bama! Galera, outra coisa também, né, Tropa? Ó, o Gabinels. Platinum! A base é minha pra atingir o nosso aqui fora. Tá todo vapor aqui, ó. Ah, bama! Dá que explode. Boa, boa, boa. Ó, o bug do gabinete também até hoje não arrumado, cara. Como é que pode, Tropa? E aquele bug que aconteceu comigo, galera, no começo do servidor lá, naquele outro servidor, aquele bug, Tropa, já tem um bom tempo que tem esse bug, galera. E ele simplesmente não arruma. Eu não entendo, galera, nessa empresa do Leste, qual que é a lógica de eles arrumarem bug desnecessário e deixar os bugs que tem que ser arrumados, que é o bug que realmente estraga o jogo, né, Tropa? Dá uma má experiência pro jogo. Ele simplesmente não arruma, galera. Eu simplesmente não consigo entender qual que é a mentalidade desses povos. Pelo amor de Deus. É tal do Leste, né, Tropa? É Leste sendo Leste. Sempre, né? É igual Platinum, né, Tropa? Uma vez Platinum, sempre Platinum. Leste é uma mesma coisa. Uma vez Leste, sempre Leste, né, Bem? Pelo amor de Deus. É tal do Leste. Platinum, Leste, Debugos of Hackers. Olha, nem hack, Tropa. Já tem um dia que eu não vejo hack aqui no Leste, né? Pra já que eu não tô indo mais em drop de medalha, né, galera? Já tem uns dias que eu não vou no drop de medalha. Geralmente é onde aparecem os hacks, né? Mas enfim, né, Platinum. Ó, tem outra base aqui, galera. Grande essa, hein? Nossa, essa tá longe da minha base, galera. Caraca, Tropa. É, aí complicou, viu? Se eu pegar Raidar essa base aqui pra levar o loot, Tropa? Se não tiver loot, quero ver como é que eu vou fazer, né? Primeira porta já sentada de ar. Já vai pro belé, ó. Abam! Beleza? Outra... Ixi, nossa. Vai rodear a base de porta, hein? Não complica. Aí, complica, Bem? Bom, vamos lá. Abam! Beleza? Ih, não, galera. Acho que não vai dar certo de raidar isso aqui não, viu? Vamos ver, Tropa. Vamos ver. Vou chegar mais no meio. Beleza? Ah, porta de ferro, ó. Platina safado. Não, aqui daria 20. Ah, pode ser, Tropa. Abaça de ferro por dentro, ó. Caraca, Tropa. Abaça de ferro por dentro. Vou ter mais uma aqui. Eu vou raidar esse teto aqui só pra me dar uma olhadinha. Acho que não vai adiantar raidar isso aqui não, galera. A base vai estar de steel por dentro, com certeza. Ah, tá de steel por dentro, galera. Certeza que tá de steel. Depois eu vou dar uma olhadinha nela aí, Tropa. Depois eu volto aqui e dou mais uma olhadinha nela. Mas tenho quase certeza que tá de steel essa base aí. Mas depois eu vou esperar de farmar um pouquinho mais. Depois eu venho raidar aí com dinamite, alguma coisa assim já. Ó, galera. Tava andando na base por aí, Tropa. Eu acabei encontrando outra base aqui, ó. E parece que tem um platina pro lado de dentro da base aqui, hein, galera. O que eu vi aqui? Eu acho que sobrou umas 10 bombolas que eu tinha raidar aquela outra base lá. Ó, o platina lá tá ali, tá ali, tá ali, ó. Oi, platina. Já vai acordar na praia, bem? Ah, bem. Cuidado, vai explodir, bem. Oi, platina. Já vai acordar pra praia? Toma, libera a dama, roubou a bosta. Nossa, tomou a dama, libera a dama. Que isso, platina, óbisque? Fala aí, vai. Hide that, don't you. Platina, não atire, alfa. Ai, que amizade. Toma sua amizade aí, platina. Toma sua amizade. Oi, platina. Tarde demais pra puxar sua dor, viu, platinóvisque? Esse aí é gringo, tropa. Se fosse um platina BR, tava de boa. Mas é gringo, platina safado. Já vai acordar na praia, bem. Tira a costuma dele aqui, ó. Depois eu quebro o gabinete. Podia quebrar o gabinete, já ui, balota a base toda, né, tropa? É base de... Pior que é iniciante, né? Por cima, olha o tipo de base dele, ó. Aba. Meu Deus do céu, Leste. Arruma esse bug, pelo amor de Deus. Não dá pra colocar um gabinete na fundação, carambolas. Ih, não. O cara entrou agora no servidor também, tropa. É isso que dá, platina. Tá vendo? Entrando atrasado no servidor, eu tomei rouca ainda, viu, tropa? Ah, a gente tava falando de tempo de vídeo aquela hora, né, galera? No início do vídeo aí. E aí, eu sei que esse vídeo aqui tem 26 minutos, né, pra gente lá. Quase 30, né, bem? 26 e 30, é. Mas tem um quase 30 minutos, né, tropa? Tentei até fazer um vídeo de 30 minutos pra vocês. Só que a outra parte do vídeo, galera, é... É uma outra parte daí seria um vídeo de quase uma hora, né, tropa? Falando isso, eu tô devendo um vídeo pra vocês aí do começo ao fim do servidor, né, galera? Só que esse final de semana, agora, tropa, eu vou sair pra viajar de novo. É... E aí, não vou conseguir jogar de novo, né, tropa? Mas, então, infelizmente, a tropa... Nessa semana... Provavelmente, galera, acho que na semana que vem, eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês aí. É... Provavelmente vai ser um servidor FURIA, tá? Ou algum servidor de 3G, aquele outro de modo sangrento lá. Pra... É do começo ao fim do servidor, tá, galera? Começando o servidor até a hora que cai a medalha ali, que acaba o servidor que zera o servidor, tá bom? Então, vou... Provavelmente vai ser um vídeo de uma hora, duas horas aí. É, eu acho que umas duas horas, duas horas e meia de servidor, tá, galera? É bom que daí corta algumas partes meio desnecessárias do vídeo, né? Só algumas partes que não tem meio que nada a ver. E aí, eu consigo trazer um vídeo pra vocês do começo ao fim do servidor, tá bom? Um vídeo de duas horas aí, né, Pratinozki? Tem muita gente que gosta, né, Pratinozki? Assiste um filme de Last, né, Pratinozki? Já imaginou, Pratinozki? Assiste um filme de Last, ou um filme de Project Evo, né? Falando isso, galera, uma notícia boa pra vocês aí do Project Evo, viu, Pratinozki? Vai ser lançado oficialmente em breve, viu, Pratinozki? Não vai demorar muito não, galera. Tem muita coisa aí que eu não posso nem falar pra vocês, Pratinozki. Mas em breve tem muita coisa boa aí, viu? Tem muitos celulares também que não tá rodando o Last, o Project Evo, tá, galera? Logo, logo vai ser arrumado isso daí também, tá bom? Então vai rodar no seu celular tranquilamente. Também no iOS, tá, Pratinozki? Logo, logo vai ser lançado também pra iOS, viu? É, como eu falei pra você, galera, eu ainda não posso falar muita coisa aqui, né, Pratinozki? Mas, enfim, Pratinozki, pode ter certeza que não vai demorar muito pra lançar oficialmente aí, tá bom? Pra rodar em iOS, rodar em alguns celulares que não tá rodando por agora. Então vai ter muita coisa boa, galera. Muita novidade em breve aí, tá bom? A galinha ali, ó. Viu um gatinho de dia falando das senhas, né, Pratinozki? Que você consegue nas galinhas. Eu fiquei preocupado, mas galinha? Onde tem galinha no Pratinozki, no leste? E a galinha que o Pratinozki fala é aqui dos Paivão Selvagem. Ah, mano! Acho que a galinha que o Pratinozki tava falando, é o Paivão Selvagem ali, onde a gente pega bastante senha também, né, de você fazer a sala de senha. Então, isso aqui, nesse servidor, galera, nesse mapa, eu não sei onde fica a sala de senha. Já tá um bom tempo que começou o servidor, eu ainda tô pegando a senha da sala 1, tropa. Ou seja, ninguém ainda fez, ou ninguém se importa em fazer aqui nesse mapa, né? E, então, já que ninguém se importa, galera, eu vou deixar pra fazer quando virar 24 horas do servidor, quando virar 3 de zone, e aí eu já vou conseguir pegar a Lute Bom, né, tropa? Já que ninguém quer fazer, eu vou deixar lá, sem fazer, e aí eu vou pegar todas as senhas, e depois eu vou e faço, já pegando o Lute Bom na sala, né, tropa? Na sala de senha. Tô um pouquinho meio rouco aqui, viu, tropa? Mas o vídeo que vem já volta normal, tá bom? E eu acho que é por causa da aguinha amarela, viu, tropa? Porque eu não peguei gripe, não peguei resfriado, nem nada, eu tenho problema com alergia, né, Platinozki? Um problema sério com alergia, né, bem? Algum pozinho, algum cheiro forte demais, essas coisas assim, dá muita alergia, tropa. Mas, enfim, eu acho que não é por causa disso não, tropa, porque eu não peguei resfriado, nem nada, e também não peguei alergia, né? Então, pode ser assim por causa da aguinha amarela, Platinozki. Infelizmente, né, tropa? Tudo que é demais, acaba dando problema, né, Platinozki? Então, tudo que é demais, bem, acaba estragando, né, Platinozki? A única coisa que pode ser demais, Platinozki, é o like. Então, deixa o like lá, Platinozki, tá bom? A bosta base é sua? Ou era sua? Eu acho que era sua, né, Platinozki? Você fez a base de parede dupla, upou as duas paredes de pedra, mas não upou o teto, Platinozki? Como assim? É sério mesmo que você fez isso? Ah, bama! É, Platinozki, acho que você vai acordar na traia, viu, bem? Sinto muito, mas é isso. É praia pra você, Platinozki. Não vai aparecer aqui de novo? Ó, vou terminar de ardar, ó. Coloquei quatro bomba óleo, mas não quebrou o teto aqui, eu não sei porquê. Ó, e pra aqui eu tô me liberando. Ixi. Outra coisa também, né, galera, é essa questão dessa dor travada aí, ó. Pelo amor de Deus, cara. O que que o Last Tina acabei de colocar uma dor travada, tropa? Seria certo dar uma arma no começo do servidor? Sim, galera. Só que não travada, tropa. Qual que é o sentido de você deixar uma arma travada aqui, ó? Se você ficar restaurando essa arma, galera, você fica dela do começo, da hora 0-1 do início do servidor até as 0-0 horas do fim do servidor, tropa. Somente com essa dose, sem precisar de ficar farmando arma nem nada. E é uma arma besta, galera, que fica travada aqui. É uma arma muito forte, essa dose. Que se ela tiver com aqueles itens equipados ali mesmo, ó, de você não espalhar tanto tiro e aumentar o dano, tropa. Essa arma fica realmente uma coisa absurda. Cadê o gabinete? Ah, tá aqui, ó. E a marca atrapalha bastante, né, galera? Vê se você tá ali no drop, alguma coisa. Do nada, chega um platino nas suas costas de planador e tá com a dor, né? Tropa, você mata, o cara não pega arma. Mas é isso, galera. O vídeo continua.